E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Dick, trazendo aqui Dezgoni e estamos caçando hordas. As missões que faltavam, acredito que nós já concluímos, né? Então deixa eu dar uma olhadinha aqui. Não tem mais nenhuma missão pra gente fazer, tem só a do O'Brien, né? A última missão, né? Que ele chamou a gente pra cá, aqui pra cima. Mas vamos fazer o seguinte, a gente vai pegar uma horda. Cara, seria uma boa a gente pegar essas quatro hordas numa tacada só, né, velho? Vamos tentar pegar essas quatro hordas aí, se a gente não ficar sem munição, né? Já vai pra cima ali. Onde é que tá a horda? Deixa eu já marcar no mapa, aqui. Beleza. Tá muito longe não, velho. Cara, a gente podia abastecer, já que a gente fez uma viagem rápida, né? A gente abastece aqui, que a gente vai precisar de combustível pra fazer essas coisas todas aí. Agora sim, é isso aí. Aqui tá cheio de armadilha que eu coloquei, velho, mas... Resolveu é nada. Caramba, tem aqui molotov, velho. Preciso de molotov. Preciso de um monte de coisa. Beleza. Ainda bem que aqui tá sempre spawnando recursos, cara. Isso ajuda demais. Deixa eu ver se tem alguma coisa pra gente fabricar já. Podia pegar... As munição do Alforge, né? Mas... Aquela, né? Pra quê? Beleza. Bora lá. E a gente vai... Tá, deixa quieto. Vamos assim mesmo. Cadê essa moto? Aqui. E já tá amanhecendo. A horda já deve querer... Eu acho que tá amanhecendo, né? A horda já deve estar querendo ir pra caverna. Porque eu tô aqui no episódio anterior e é a mesma noite que no episódio anterior, pessoal. A mesma noite. Vamos ver aqui se ela vai estar aqui. Seria uma boa se ela estivesse já aqui, né, velho? Tem a caverna dela? Tem ninguém na caverna. Cadê? 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 Se não tá na caverna, vai tá onde? Tem os três pontos que ela pode estar. Velho, eu espero que ela não spawne, velho. Porque às vezes, pessoal, eu sempre insergo com vocês, a horda spawna, velho. A horda aí spawna. É, tá amanhecendo, velho. Tem os 150 metros e tem 200 e poucos metros. Vamos nessa de 150 metros aí. Que é logo ali. Tem um palermo aqui perdido. Vamos pra outra. 180 metros. Ah, velho. Esses lobos chatos aí, velho. Achamos. 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 Essas hordas aí, velho. Essas hordas aí, cara. Cara, eu não tô jogando no fácil, não, velho. Não tô jogando no fácil, não. Você pode ter certeza que eu não tô jogando no fácil, velho. Tá demais isso, velho. Deixa eu carregar as armas. O episódio anterior foi... Bom, essa aqui foi o pior de todas, né? Essa aqui ganhou o rank do pior de todas. O episódio anterior a gente enfrentou umas três hordas, velho. Vamos pegar essa daqui agora. Tem umas hordas aí que são uma vergonha, velho. Isso é bem certo com vocês. Tem umas hordas aí que são umas vergonha. Retalhar... Retalhar... Retalhar aqui. Espero que não tenha nenhum penhasco aqui, velho. Porque a gente cai embaixo e a gente vira a purê. Ah, é aquela do trem, velho. Essa aqui eu nunca enfrentei. Tem barril, tem tudo aqui. Essa aqui eu pensei em fazer uma estratégia com ela uma vez. Tem uma torre aqui perto. De atrair ela pra torre. Deixa eu ver o que a gente pode fazer aqui. Resolvido. Desperdiçar muito, não. Usar o atrator, né? É, por favor, né? Vão no atrator. Parou? Olha aqui, velho. Um perdido. Não, pessoal. Não acredito nisso. Não, 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 não. Não, isso não é verdade. Não. Até o... Não, velho. O Brian, por que você tá nesse canal? Nós tentamos te contatar no nosso canal. Bom, eu perdi o rádio naquela noite que deu merda. Ela conseguiu sair? Oh, velho. Oh, pessoal. É inacreditável. Uma coisa... Sim, mas não graças a você. Que bom. Tem. Uma coisa que eu preciso te falar. Então fala. Pessoalmente. Pessoal, pra quem não viu o que aconteceu ali, quem não entendeu, o gênio aqui ele se deu mal por conta do próprio mina de aproximação dele, minha própria mina de aproximação me prejudicou, eu vou fazer diferente, vou nem usar Eu vou deixar outro aqui, que essa ai vai pro Beleleu logo logo . . . . . . . Vamos lá. Nossa velho Nossa Melhoria de pente da MG Não sei o que E já foi a horda Cara Cara, 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 cara E o gênio aqui conseguiu se ferrar Com a própria mina de aproximação De proximidade O gênio aqui Vale o vacilão Vamos restaurar a energia Aqui do negócio da Nero Que é um objetivo opcional Eu quero fazer isso E a gente vai Atrás de outra horda também Sabe quando você Se prejudica assim E nem foi por causa de horda Foi porque você mesmo Não analisou Que eles iriam fazer a volta E iriam pra cima de você Por conta disso Por falta de análise Da minha parte Aqui eu nunca Peguei recurso E pra que Todas essas coisas aqui Deve ser pra quando O cara Inicia o jogo O pessoal Inicia o jogo E E quer enfrentar Dar uma Uma mãozinha Não vai cair Uma passagem Para o telhado Eu nem vi isso Eu achei que ia ter sucato Aí dentro Eu ia me prejudicar Aqui Não tinha visto Isso aqui Não É complicado Eu tô indignado Eu tô indignado Comigo mesmo Até agora Mas deixa né Já passou Cara Pera aí Deixa eu dar uma olhada Aqui Tem caminho Pra entrar Aqui Tem não Tem? Não 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 Dá pra passar Aqui não Entendi Como é que É o esquema Aqui A gente vai Pegar o combustível E a gente vai Combustível A gente vai Colocar no negócio Ali Entendi Altofalante 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 Se não vai spawnar Frenético Aqui vai ficar chato Era pra ter mais Altofalante Aqui tem um Onde mais tem outro Lá é pra ter outro Não tem Já caiu É Deve ter sido eu Quando Vi essa horda Aqui no início Do jogo Me borrei Todo Saí correndo Que nem um Condenado Tá bem A minha cara Isso ali Opa Sucata Quero Sucata Vamos acelerar Opa Beleza Já deu Bora lá Logo Acender Ligar o negócio Logo Ali Que isso Que bugada Feia Liguei Até a lanterna Acho que já Deu Isso Agora vai rolar Abriu Abriu até A cerca Ali Prontinho Caramba Tem uma passagem Aqui Agora Gostei Ficou massa Dá pra usar Isso aqui Bastante coisa É isso mesmo Perfeito Calma que eu já vou abrir espaço Outro microgravador Senhor Eles vão explicar O que vocês estão fazendo Por aí Tem mais um trem Chegando rápido Avisa essas pessoas Pra recuar Recuar Chama o comando No rádio Não temos mais espaço Eu disse Precisamos de mais Uma cruz De retroescavadeiras Ou vamos ter que fechar Esse lugar Senhor Você não entendeu Deu cu que não Aqueles putos Em Portland Não me ouvem Eu disse pra eles Que não temos mais espaço Aqui Tem engarrafamentos Até em Farwell Todas as camas Daqui até Shemuth Estão cheias de gente Sangrando pelos olhos O trem Ninguém responde O que você está falando Caralho Ninguém responde Caralho Anda Anda Ah meu Deus Não Cuidado Cuidado Bom Parece que não vai ter Trens num futuro próximo Né O Dio conhece Piada ruim Piada ruim dele Piada ruim Injetor da Nero Só a saúde Que falta Conto de controle Da Nero Lago Orce E a gente está quase O panda Pessoal Objetivo reunir Todas as informações Da Nero Que eu puder Descobrir O que aconteceu Aqui Enquanto O que estava Beleza Beleza Vou salvar o jogo Aqui agora Vai ser salvado Bem rapidinho Salva aí Por favor Não vai salvar Ah O jogo bugado É assim mesmo Agora a gente Vai numa horda Tem um monte de ponto Vermelho ao redor Da gente aqui Pessoal Não sei o que é Não Estou achando Estranho Ah Não é mais Estranho Não Matalaia Essa chatinha Corre Que é uma beleza E ela grita Também Que é um Nossa Ela grita Mesmo Vem outra horda Aqui Aqui Achei uma horda Bora aqui Já Já vai Pra cima A gente não tem Muitos recursos Não A munição Tá Grande coisa Não O que é que lá Tinha que era Alguém precisando De ajuda Mas não Os planéticos Brincando com o carro Olha só Véio Esses Esses Mané Aí Véio Beleza Beleza Eu acho que ela pode estar aqui dentro né pessoal Peraí deixa eu só dar uma olhada nas nossas habilidades A gente tem alguma habilidade Pra gente upar Tem uma só Deixa eu upar logo aqui Tem uma habilidade se eu não me engano Que ela Pega os inimigos também Ok 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 Melhor recuperação inicial e adoração de um coquetel Não Quero corpo a corpo Será que tem aqui? E só tem uma velho Pra gente upar? Caramba velho Achei que já tinha upado tudo Que eu não tinha upado tudo Será que tem alguma conquista pra ganhar? Aí tem Pertence aos 10 mais Libere 45 habilidades Ah não velho É dia e a horda não tá aqui Vou vazar antes que ela spawne aqui dentro Vamos procurar nos outros lugares Que ela deve estar em outro lugar Mas eu acho que ela não spawnou ainda E provavelmente ela vai spawnar E eu não quero estar dentro dessa caverna Quando acontecer isso Então vamos procurar aqui Vamos nesse mais próximo Cento e poucos metros Servo na pista Não tá aqui A horda velho A horda velho Eu posso fazer aqui Já era pra ele Já era pra ele Aí é brincadeira hein pessoal Upamos o acampamento Ganhamos o que? Matador de hordas Acredito que todos os acampamentos Mas estejam Um dia com St. John Aqui é o Copeland Eu só queria te dizer Que o Lago Peaceful Reconhece tudo o que você Tá fazendo pela gente Você tá fazendo a diferença Pra vida de muita gente O refém foi pessoal O refém foi Ô velho Agora eu fiquei chateado Cara O refém foi Véio Vamos ver pessoal A gente upou todos os acampamentos Creio eu né Hot Spring Três Copeland Três O Iron Mike Três O Fazenda do Iron Mike Três Vamos ver aqui embaixo Será que tem mais algum Que eu não vi velho O Lago Diamond Três E aqui Hero Wizard Três Tá tudo upado velho Tá tudo upado Já vou pra outra horda Aqui Essa daqui Já vamos pra ela Agora Será que não tem outro caminho Que não seja a estrada Velho Pra gente ir pra lá Ah Dá pra vir por aqui sim Vamos nesse ponto aqui Primeiro Olha aqui Velho Quase foi aí Qual acampamento Tá tudo upado Pode ser qualquer um Agora é Vamos mandar pro Iron Mike Vai até o Lago Lost E fala com a Rick Patel Ela vai te deixar entrar Eu mal consigo Ficar de olhos abertos É Avisa que foi o Deacon Sem John Eles me conhecem Não para E não deixa ninguém te ver Desse refém Tão muito doido Nossa Olha a visão Ali em cima Velho Vocês viram? Que isso? Que susto Velho Caramba Velho Eu levei um susto Aqui Cara É A horda não tá aqui Que a gente fez Uma barulheira Aqui Não deu nada Acampamento de bandidos Um bando de putos fotões Né? Quantas emboscadas Vocês armaram Essa semana Hein? Cadê que tu tá vendo isso? Aqui é o Lago Que a horda toma água Deve tá pra lá Velho Não sei nem de onde Que ele tá vendo Acampamento de bandidos Mas deixa quieto E aí E aí E aí Ela deve estar ali, ali deve ser o ninho dela, né? Vai gritar não, ela ia gritar ali, velho, vai gritar não, cara, deve estar aqui, ela deve estar por aqui, vou nem ficar com a minha moto para ir em cima, porque senão vai dar ruim, tá aqui, pessoal, isso deve ser, vamos brincar aqui, hein, aqui, e aqui, tá dando um tiroteio aí, velho, quando eu vou ter que pegar todas essas minas aí do chão, velho, estão ali, ó, não, eu vou economizar já que a gente botou as minas, né? não, não, não Agora vem o chão. Oh, velho, perdi uma mina ali. 90%. Ainda bem, dá pra pegar de volta, hein. Mais uma horda que se foi. Tem uma picareta aí dentro. Então, pessoal, se alguém tiver começando o jogo aí e tiver precisando de uma arma aí, ó, de corpo a corpo, tem uma picareta, ó. Aí você pega a picareta aqui e entra aqui dentro da caverna. É zoeira, hein, pessoal. Tem uma horda aqui. Não vai fazer isso, não. É zoeira. Tô só zoando. Deixa eu ver o que mais a gente... Ah, tem um acampamento. Aqui tá o acampamento que ele falou, velho. Agora foi específico, velho. O acampamento tá aqui. Acho que esse é o último acampamento de bandidos que tem, hein. Aí a gente concluiu. Concluiu isso aí. Vamos chegar arrebentando, hein. Vamos chegar atirando na cara desse. Eu preciso matar todos. Todos esses filhos da puta assassinos. O primeiro já foi. Agora o resto. Nossa, a doida tá gritando lá em cima, velho. Eles vão vir. É só assim mesmo. Escondido, velho. Escondido, velho. Escondido. Que é que precisa se esconder de vocês, velho. Acertaram ele. Não dá pra se esconder, filho da puta. Isso, pra cima dele. Tô voltando. Tô voltando. O cara se joga em cima do cara aqui, velho. Ok. Agora sim. Aqui em cima? Deve tá aqui em cima. Segura ele que eu vou recuar. Olha só essa. Olha a conversa. Olha a conversa dele. Segura ele que eu vou recuar. Tu vai fugir. Volta só um. Ele deve estar ali embaixo. Aqui. Ah, tem abrigo ainda, é? Será que a gente vai ter uma receita? Pessoal, pra quem não sabe, abrigos, você pega receitas. Pra construir muita coisa. Sendo sincero, muita coisa mesmo. Eu recomendo, velho. Pra quem tá iniciando, é muito bom pegar e ir atrás dos acampamentos. Você vai ter um excelente benefício. Pra você mesmo. Tá começando esse jogo aí. Não entende muito bem das coisas, né? E aí, também, no meu vídeo aí no meu canal, pessoal, também, se tiver interesse, tem bastante conteúdo aí sobre diversas coisas. Abrigo. A maneira fácil que eu acredito de enfrentar hordas. Eu acredito que as hordas estão bem facinhas pra mim. São tão fáceis que chega a ser entediante, né? Pra achar esse abrigo. Onde é que fica esse abrigo aí, velho? Abrigo subterrâneo. Achei. Aí, ele abriu um abrigo com uma faca, hein? Vocês sabem, aí, se você conhecer um abrigo subterrâneo em qualquer lugar do mundo, pegue uma faquinha que nem o Deacon fez, que você abre o abrigo. Olha essa, né? É cada uma que a gente tem que tá vendo, velho. É fake aí, pessoal. Isso não é verdade, né? Não tem como você abrir um abrigo com uma faca. Se fosse pra abrir um abrigo com uma faca, eles não construíam abrigo, né? Que é pra segurança. Olha, que prático. O mapa todo anotado. Beleza. Emboscada de Rose Creek. Ganhamos receita? Caçador de Emboscada 86. Ainda tem, velho. Receita de Fabricação. Dardo Explosivo. Ó, a gente agora pode fazer dardos explosivos. Eles não precisam mais dele. Olha, poderia ver isso no próximo vídeo, né, pessoal? Eu tenho a besta aqui. E trazer pra vocês Caçando Horda com Dardo Explosivo, né? Nascer nível 4. Tem uma melhor? Ah, não tem, não. Cara, eu vou pensar sobre isso, velho. De repente eu trago um vídeo aí da gente... Fazendo isso. Com dardo explosivo. Ou até vou equipar já aqui, velho. Vamos ver o que vai dar, né? Pode fazer dardo explosivo. Que é muito massa. Muito bacana. Tem até uma... Uma conquista pra fazer que é... Elimine... Elimine... Cinco inimigos com... Cinco tipos diferentes de... De dardos. Um, dois, três, quatro, cinco. Ó, a gente já tem os cinco, ó. Vamos fabricar esse. Fabricar esse. Fabricar esse. E assim a gente já vê como é que funciona. Dardo Incendiário. Velho, esse eu não conheço não, velho. Envenenado. Especial. Resíduo. E explosivo. Eu equipei. Vamos ver como é que funciona esse explosivo aqui. O Dicol tá fazendo, velho. Esse é o explosivo? É nada. Ah, agora ele trocou. Esse mané. Vamos ver se a gente acha um frenético aí pra gente testar. Nossa moto já tá lá embaixo mesmo. Já vou levar o combustível também, né? Vamos fazer dois em um. A moto tá lá embaixo, vamos levar o combustível e vamos procurar um frenético. Pra gente ver como é que vai funcionar o esquema aqui. Ainda bem, tem sucata aqui, velho. Já é uma mão na roda. É a moto. Lá embaixo, velho. Cara... Tá me pegando a nossa moto aí, velho. Ah não, o frenético me viu e fugiu de mim, velho. Esse é o Dard Explosivo. Cara, interessante, hein? Será que ele não ficou moto? Tem grande chance. Não, nem explodiu o nosso galão, hein? Caramba. Nem explodiu o nosso combustível. Pessoal, eu vou finalizar o vídeo por aqui. Eu vou tentar... Pegar uma horda com esse negócio aqui. Eu acho que não vai dar muito certo, né? Mas não custa tentar. Então, muito obrigado pela presença de vocês, pessoal. No próximo episódio, vamos tentar enfrentar uma horda com esses Dard Explosivo, né? Então, valeu. E fui! Tchau, tchau.